E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você, rapidinho. Bem, hoje parece que eu tô fazendo um vídeo atrás do outro, mas não é. É que quando tem tema, né, então a gente tem que fazer. Olha só, gente, várias pessoas diariamente me adicionam no meu Facebook do canal. Tá? E eu reconheço, dou uma olhada no perfil e eu coloco. Agora, esse daqui, olha só o nome, Soyu Olaemi Wire, sem foto. Aqui diz que estudou na Community Senior High School, Lek, Nigeria, ou seja, na Nigéria. Ele está em Lek, Lagos, na Nigéria, tá? Aqui, agora você chega mais aqui, tá dizendo que o Soyu Olaemi Wire está em Bangkok, Thailand. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que ele se encontra. Então, cara, cuidado vocês aí, se estão online, tá? Cuidado com o tipo de pessoa que adiciona vocês. Esse tipo aqui, esse perfil, infelizmente, eu não tenho como aceitar. Pode até ser uma boa pessoa, mas já deixou a desejar aqui. E a gente tem tido muito caso, né, de... É, scams, como é que fala? Scams, fraudes, né? Pessoal tentando arrancar dinheiro de você. Então, esse aqui, eu vou deletar, eu vou bloquear. E negativo, tá? Esse aqui vai pra minha lista de bloqueio. E se ele entrar em contato comigo, lá pela frente, no futuro, e se explicar quem é, beleza. Mas se não, cuidado, gente. Que isso aí pode ser alguém te oferecendo um milhão de dólares e depois você caindo no conto do vigário, tá ok? Aqui é o JC, com mais um vídeo Family Família pra você. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.